Eu não vejo o Pedro assim como narrador. Eu vejo o Pedro como um cara que foi feito pelo marketing. Foi feito pelo poderio que a Rádio Gaúcha tem, que é indiscutível. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Um marketing muito forte em cima dele. E mais aquela história que é trabalhada com o encosto da revista Amanhã, no Top of Mind. Ele passou a ser o principal doutor do Estado em 365 dias. Eu nunca engoli isso, mas a gente tem que levar. Levo. Mas eu digo qualificado, porque a qualificação do Rosoli não dá para comparar com a narração do Pedro. A narração do Pedro é uma história, e a narração do Rosoli é outra. A narração do Pedro Caneiro é outra, totalmente diferente. E do Arouro é totalmente diferente, é outra. O Arouro tem seus bordões, o Arouro tem suas invenções, o Arouro tem a sua narração raiz, que briga até hoje para manter. Eu não gosto de muita palhaçada na jornada. De vez em quando uma descontração. Mas aquelas palhaçadas, aquela crítica pela crítica, de pisar, que o Inter, o Grêmio, está pisando na camisa de não sei de quem, está bagunçando com o Corinthians, está bagunçando com o Santos, com o Lamego. Eu não gosto disso, porque eu vivo do futebol, e o futebol para mim tem o seu valor, tanto São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, são todos, é o futebol brasileiro. Eu vivo é dele, e tenho respeito a todos eles. Tu votou 365 dias, tu te refere aqui a... a do Top of Fire. A pesquisa, porque a última vez que eu ganhei, eu fui sete vezes escolhido o Top. Na última vez, uma mulher, que eu não lembro quem é, eu sei que era uma mulher, ela encostou e me disse que eu ia perder no ano seguinte. Digo, mas como é que você sabe que eu... que eu vou perder no ano seguinte? Eu fazia 14 pontos, o que vinha logo a seguir, não era nem o Pedro que estava... era o Pedro, parece, mas era uma diferença de 5 ou 6 pontos. E eu perguntei para ela, eu digo, mas como é que a senhora sabe que... Ah, pois é, né? E ficou por isso mesmo. Ah, não deu outra. No outro Top of Fire, deu o Pedro na cabeça, e eu nem apareci na lista.